Que Deus prossiga nos guardando, nos amparando, sejam todos bem-vindos, os internautas, o grupo da fraternidade e muita gratidão pelo convite. E é um assunto lindo, apesar da tragédia que o mundo está vivendo, nós precisamos de buscar alegria para não entrarmos numa depressão severa. E ao invés da gente ajudar, a gente não ser o doente, mas é melhor que a gente seja o saudável que cuida de quem está doente do que nós sermos os doentes. Então nós vamos colocar aqui uma tela inteira e trabalhar um pouco essa lição da alegria, uma visão positiva da vida. Então eu fui buscar a origem, o que significa alegria? Ela vem do latim felicitas, felicidade, félix, feliz. E do verbo grego fio, que significa produzir. Então traz a conotação de quem é alegre, é produtivo, é fecundo. Isso é muito bonito. E alegria é uma satisfação, um contentamento, um prazer, um júbilo, um gosto, um aprazimento. É bom, é muito bom nós termos alegria e convivermos com pessoas alegres. E Paulo tem uma fala belíssima. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele fala em Filipenses. Olha que mensagem maravilhosa. Mesmo que estejamos numa situação difícil, a gente precisa de dar graça em tudo e parar de reclamar. Uma onda de reclamação passa pelo planeta Terra. Então os pessimistas ficam olhando o pedaço do bolo a menos que tem o grande bolo. O otimista, se tiver com um pedaço pequeno de bolo na mão, estará feliz pelo pedaço de bolo. Essa que é a diferença de um e de outro. Então Paulo, em Filipenses, convida-nos a ser cristãos, alegres e esperançosos, lutando para agradar ao Senhor e alcançar a vida eterna com Ele. Seja lá o que estivermos vivendo, vamos olhar o lado bom da vida. Porque nós somos os girassóis de Deus. Nós estamos sempre buscando a luz divina. E a luz divina, a energia divina, nos atraem. Por mais rebeldes que nós sejamos, estamos evoluindo. Graças à atração divina. Então cada novo dia é abençoada oportunidade de crescimento espiritual e de iluminação interior. Todo dia é uma oportunidade. Então ao levantar, que a gente dê graças mais um dia. É mais um e menos um. Depende do lado que a gente olha. É a matemática da vida. Então atravessar o rio dos problemas de uma para outra margem, onde se encontram as formosas atividades de engrandecimento moral. É a tarefa inteligente da pessoa que anela pela conquista da felicidade. Então que bom! Vamos atravessar o rio, mesmo que ele esteja mais caudaloso. Com Deus nós podemos tudo. A gente precisa de lembrar disso. Muitas vezes agimos como materialistas, como se não acreditássemos na ajuda divina. Saúda o dia nascente com a alegria de viver, oriolada pela gratidão a Deus. Temos um motivo para sorrir. Ora, imagine quem não perdeu a família. Perdeu não, né? Quem, nenhum familiar ou amigo desencarnou nessa pandemia. É um motivo para você dar um sorriso. Se você está sem a Covid-19, é um motivo para você sorrir. E se você estiver com a Covid? É um motivo para você sorrir, que você ainda está encarnado. Ah, mas se eu desencarnei? É um motivo de alegria, porque você voltou para a pátria verdadeira, que é a espiritual. Então, cada novo dia é abençoada oportunidade de crescimento espiritual e de iluminação interior. Cada dia é um dia diferente. Se nós pararmos com a queixa, nós daremos um bom passo na nossa trajetória evolutiva. As pessoas pessimistas, deprimidas, são muito poliqueixosas. Então, um caminho de cura é começar a agradecer. A gratidão é uma vacina contra a doença, contra a depressão. Quando se abre a mente e o coração alegria, é possível descobrir em toda parte. Bastando olhar-se para a vida e ele é jubilosa. Olha, vejam as crianças. Qualquer coisa é motivo de alegria. Se elas podem entrar dentro da água, é uma festa. Se ela está com um graveto, ela faz do graveto um brinquedo. Então, sejamos como as crianças. Somente através do amor perfeito, é que o ser humano pode considerar-se realmente livre de todas as amarras. Mesmo que essa aquisição seja lograda de alguma forma através do sofrimento. No planeta Terra, não há quem não sofra. Naturalmente, que uns mais, outros menos. Se nós pensarmos no Afeganistão, nas crianças, nas jovens, nas mulheres, que já foram e que serão violentadas não sei quantas vezes, porque já prometeram, o grupo do Talibã já prometeu que eles vão deixar muitos descendentes e que os soldados podem fazer o que quiserem com as mulheres. Ora, nós que estamos no Brasil, estamos no paraíso. Ou em outros lugares do mundo. Então, mesmo que estejamos sofrendo, seja lá o que for, o amor é que vai nos libertar. Não temos outro caminho. Então, é isso porque o trabalho de qualquer natureza deve ser realizado com o sentimento de amor. O que equivale a uma postura de liberdade em ação. A única forma de sermos livres é amando. Quem odeia está algemado a criatura a quem ela odeia. Se a criatura está cheia, não odeia, mas está cheia de mágoa, fica atrelada àquele a quem ela considera um ofensor. Ficamos amarrados, ficamos algemados. Se quisermos a liberdade, teremos que perdoar e amar. Não temos outro caminho. É esse ou esse. Então, quando o amor não está presente no sentimento, a alegria não se inflorece. Porque permanece sombreada pelas dúvidas e suspeitas, porquanto somente através do amor é que se adquire a perfeição, em face dos mecanismos que a ação, de ação, que movimenta. Então, nós precisamos de conjugar a alegria e o amor. É o único caminho para o planeta Terra. Nós estamos no rumo do mundo de regeneração. A previsão é que ele comece em 2057. Comece. Naturalmente que não vai virar uma regeneração da noite para o dia. Manuel Filomeno de Miranda, no último livro, no rumo ao planeta de regeneração, psicografado pelo Divaldo, nos discos espíritos estão retirando as ondas umbralinas da Terra. Todas elas. Engenheiros espíritos estão levando todas essas regiões para um planeta primitivo. E eles não estão nem percebendo que estão sendo levados. Todos estão recebendo a chance. Ou reencarnam, ou vão para o planeta primitivo. Não tem mais outra opção. É aquele basta divino diante de tanto descalabro do homem. O nosso livre-arbítrio tem limite. Então, todas essas zonas umbralinas estão recebendo visitas dos espíritos superiores. E eles estão chamando os espíritos. Venham conosco para a reencarnação. Ou é isto, ou é sair da Terra e ir para o planeta primitivo. Então, é hora de tomarmos muito cuidado. A situação da Terra é gravíssima. É a situação mais grave que o planeta já passou. Nós estamos no auge do apocalipse de João. Mas, por isso mesmo, precisamos de tomar cuidado. Muito cuidado. Pessoas existem que afirmam não poderem amar porque não compreendem o seu próximo, porque não ama. Torna-se difícil compreender em razão dos caprichos egoísticos que dificultam a bondade em relação aos outros. Ora, se eu afirmo que não posso amar porque eu não compreendo os outros, não. Quanto menos eu compreender, então, menos eu vou amar. Eu começo a compreender as pessoas. Não significa que a gente vai concordar com as atitudes. Nós não podemos concordar com o crime, mas precisamos de ocorrer o criminoso. Que somos todos nós. Emmanuel fala que o criminoso é aquele que foi apanhado em um delito. Mas e nós que cometemos delitos e não somos apanhados? Ninguém nos descobre. Nós somos. Estamos também cometendo delitos. Quando o amor instala a alegria de viver... Não, quando o amor em si instala, a alegria de viver esplende como resultado da própria alegria de ser consciente. Olha que beleza. Então, se a alegria de viver se instalou, pô, que coisa maravilhosa. Então, ah, mas eu sou triste. Olha, tem uma técnica maravilhosa. Comece a ver uma comédia todos os dias. Porque a gargalhada já provaram que é altamente curativa. Pessoas se curaram de doenças incuráveis, dando gargalhadas. Então, nós precisamos de aprender a brincar. Ao invés de levar a vida a ferro e fogo. Porque a seriedade é diferente da sisudez. Eu posso ser séria e brincalhona. E eu posso ser sisunda. E cara amarrada. Isso não é seriedade. Eu posso ser muito séria e brincar. E ser feliz, ser alegre. Então, façamos a campanha da alegria na nossa vida. Conte um caso engraçado. A primeira vez a gente fica bem sem graça. Comece a treinar. Imaginemos quantas vezes a gente caiu quando éramos bebezinhos e a gente queria andar. Caímos e levantamos, caímos e levantamos, machucamos, levantamos. Até que a gente aprendeu a andar. E esse impulso divino que há em nós, porque nós somos chama divino. O Espírito é uma chama divina. Não, andar era pouco. A gente queria correr e começamos a correr. Quantos tombos. Hoje, se a gente caiu, porque eu virei o pé. Tinha um buraco no passeio que eu não vi. Eu tropecei. Não é porque a gente não sabe andar. É treinar. Do jeito que a gente treinou. A criatura treinou a ficar cisuda, triste, melancólica, queixosa, poliqueixosa. A gente treina o contrário. É só treinar. A alegria não é encontrada em farmácias, mercados. Não tem pílula da alegria para a gente comprar. Já pensou que beleza? Olha, eu quero mil dragens de alegria. Não existe. Mas aonde ela está? Nos recônditos do coração que sente e ama, favorecendo-lhe o surgimento como um contínuo amanhecer. Basta que se lhe ausculte a intimidade e ele é triunfante sobre a noite das pré-ocupações. Não compraremos a alegria nas farmácias, nem supermercados. Vamos buscar dentro do nosso coração. Dentro da nossa alma. Comecemos a ver tudo de bom que nos acontece. Tudo. Pequenas coisas. Olha, a gente enxerga, a gente escuta, a gente fala, a gente anda. Podemos comer. Eu tenho uma amiga que conhece uma pessoa riquíssima. Não sabe onde põe dinheiro mais. E não pode comer. Por problemas físicos. Quase, quase. Não pode comer quase nada. Olha, isso é uma alegria a gente poder comer o que a gente quer. Às vezes, se eu quero, não posso, não tem problema. Mas o que eu posso, a gente vai enxerindo. Olha que maravilha. Porque se trazermos a alegria, ficaremos menos pré-ocupados com o amanhã. A pré-ocupação gera ansiedade. Os deprimidos ficam presos ao passado. Os deprimidos ficam presos ao presente e a gente não... Ao futuro. E a gente não vive o presente. E se hoje for o nosso último dia aqui? Encarnados. Nessa encarnação. Então, aproveitemos. Em realidade, viver com alegria não impede a presença dos sofrimentos que fazem parte do processo de evolução. Pelo contrário. É exatamente por serem compreendidos como indispensáveis que proporcionam satisfações e bem-estar. O problema não é o sofrimento. É o que eu estou fazendo com o sofrimento. Essa é que é a questão. Isso é que a gente precisa de compreender. Então, sempre que é possível, expresse a tua alegria de viver. Comece a mostrar para o mundo que você está alegre. Mostre para o seu familiar. Se a esposa, se é o esposo, se é o filho, se você mora sozinho, fale. Não tem importância se você morar sozinho. Fale para as paredes. Fale para o vento. Hoje eu estou tão feliz. Mais uma chance. Mais um dia. Os sentimentos cultivados transformam-se em estímulos para as ações que se materializarão mais tarde. Se vibrarmos na queixa, na reclamação, na queixa, na reclamação, estamos materializando a doença. Se a gente firma na alegria, na vontade de viver, no amor, na ternura, estamos nos curando. E o importante é a cura da alma. O corpo pode dar um caco. Eu não preciso ser doente. Eu devo estar doente. O estar passa. O ser, a criatura, continua. Olha os exemplos que o Chico nos deu. Tantos exemplos maravilhosos. O exemplo que o Divaldo está nos oferecendo. Opera de hérnia, morde, dor, fã, fazendo não sei quantas palestras por semana. Operou na quinta-feira, tirou cálculos na bexiga. Com dores. E está sempre de bem com a vida. Então, não é a doença. É o que eu faço com ela. Ou eu me entrego a ela, ou eu a supero. Se permitires que a tristeza torne-se companheira frequente das tuas emoções, a melancolia estará instalada, em breve, nos teus sentimentos, tirando a beleza da existência. Começa com a tristeza, vira uma melancolia, virou uma depressão. A pessoa afunda num abismo difícil de sair. Então, é melhor a gente nem entrar. Joana de Angelis fala que é natural que a gente tenha momentos de tristeza, momentos de depressão, momentos de ansiedade. Faz parte da vida. Mas, que a gente não prolongue esses momentos. A gente passe rapidamente por eles. Deixa eles irem embora. Se te apoias à queixa, quanto mais, a tua será uma conduta amargurada, fazendo-te indisposto e desagradável. Quer coisa mais desagradável para uma pessoa queixosa? Nada, tá bom? Porque tem dois jeitos de dar notícia. Ai, que droga, eu tô com muita dor. Ou eu tô ficando velha. A gente vem ficando velha e tem que tomar um tanto de remédio. Olha, o corpo tá desgastando. Que droga, é um jeito. Ai, que bênção, graças a Deus, que eu ainda posso comprar remédio para essas minhas dores. Para esse desgaste no joelho, para essa dor na coluna. A gente brinca, né? A gente vai entrando na idade do condor, condor aqui, condor ali, condor a colar. Ó, que bênção que tem remédio para a dor. Percebem que não é o fato em si? A dor é a mesma. Ou eu vou reclamar, ou eu vou agradecer. Ora, já que eu não posso viver sem dor, então dor, seja bem-vinda. Você é minha companheira. Evolutiva. Se optas pelo cultivo de ideais enobrecedores de qualquer natureza, o entusiasmo pela sua preservação fará dos teus dias um contínuo encantamento. Qual o seu ideal? Você nasceu para quê? Ah, mas a gente está nessa pandemia, a gente tem que voltar para o centro, porque tem que ter a reunião mediúnica. Olha, não é a reunião mediúnica que vai resolver o problema da obsessão. Podem ter milhões de reuniões mediúnicas, no mundo inteiro. Se nós não nos transformarmos, não adianta. O espírito vai ser doutrinado e vai embora. Como a gente não sai da faixa, nem outro. Não é a reunião. É a nossa mudança interna. A gente vai se adaptando. Eu fico pensando, Divaldo, ele faz uma palestra, 40 mil pessoas assistem, de uma vezada só. Daqui a pouco já tem lá 500 mil, 600 mil. Olha que benção a tecnologia. Então, qual que é seu ideal? O que você pode fazer para ajudar os outros? Eu estou participando de um grupo de costura, chama Costura e Solidária. Olha o tanto de pessoas que estavam em casa, sem atividade. Agora vão lá, pegam o material, levam para casa, costuram, devolvem. São vários enxovazinhos de bebezinhos que estão sendo feitos. As pessoas se ocuparam, estão felizes da vida. A senhorinha lá bordava, não sabe costurar, mas borda. Ótimo, vou fazer o paninho então, para secar a boquinha do bebezinho, bordadinho. A senhorinha borda, já está velhinha, mas está lá bordando. Apareceu num vídeo, alguém enviou-me, uma senhora de 90 anos, ela faz um vestidinho para a África todos os dias. Ora, está ocupando a mente, está ocupando as mãos, está agradecendo a vida. A senhorinha aqui de Pernambuco, gente, um casebre. A máquina dela era a máquina que a minha mãe tinha. Aquela máquina que não tem o motor, né? O pezinho é que toca o pedal. Ela faz máscaras de graça, dá para todo mundo de graça. Mora num barraco de pau a pique. O chão, assim, é terra batida. Velhinha, 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 mas está aquela carinha melhor do mundo fazendo as máscaras. A outra senhorinha, ela faz as máscaras, vai lá no ponto de ônibus, perto da casa dela, fez assim um varalzinho de pendura. Se precisar, leve. Todo dia, ela enche o varalzinho. Outra pessoa começou a telefonar, ficou sabendo da senhorinha que morava sozinha. Agora ela já vai lá na porta, conversa da porta com a senhorinha. Ora, coisas para fazer nós temos. Às vezes, os nossos pais estão abandonados. Nossos filhos. Dê uma olhadinha aí. O que pode ser feito? Com a alegria de viver instalada no imbo, sempre haverá uma forma de encarar os acontecimentos, concedendo-lhe validade. E dele retirando a melhor parte, como afirmou Jesus, aquela que não lhe será tirada, porque representa uma conquista inalienável para a mente e para o coração. Então, fiquemos com a melhor parte, que é a gratidão. Sejamos gratos a Deus, gratos à vida, gratos ao nosso amigo espiritual, gratos aos nossos pais. Ah, mas minha mãe é uma porcaria, meu pai pior ainda. nem torta, eles nos deram a vida. A nossa mãe não nos abortou. Já prestaram atenção que as abortistas não foram abortadas? Esses dias eu falei com uma... Ela foi minha aluninha de evangelização no Centro Espírita. E mudou-se para um outro país. E eu fiquei muito surpresa quando ela fazia uma campanha para o aborto. Como ela me chama de mãe, desde pequenininha, eu era mãe dois. Eu falei com ela, graças a Deus, sua mãe não te abortou. E a gente pode ter você. Que bom que você está viva. Então, que a gente encare os acontecimentos e fiquemos com a melhor parte. A vida com alegria é, em si mesmo, um hino de louvor a Deus. Não te permitas, portanto, a convivência emocional com as manifestações negativas do caminho por onde transitas. A alegria é um hino de louvor a Deus. Alguém que cultiva a alegria de viver já possui um tesouro. Esparze onde te encontres e oferta ou a quem se te acerque. Tornando o mais belo dia de todos os seres com o sol do teu júbilo. Domingo eu estava voltando de uma visita e o sinal fechou. Eu parei, eu estava de vida aberta. Tinha um mendigo sentado bem na esquina do sinal. Ele me deu um sorriso, coincidiu que assim, eu virei o rosto e ele estava me olhando. Ele me deu um sorriso e falou, ele gritou para mim, eu te amo. Nossa, já me deu uma alegria, uma emoção. Eu falei, eu também te amo. E aí o sinal abriu e ele rindo, aquele sorriso largo, faltando dentes. E eu fiquei pensando, Deus me mandando uma mensagem. Ele não me conhece, eu não conheço. se já encontraste Jesus, melhor razão tens para alegria, porque envolto na luz do mundo, nenhuma sombra te ameaça. Ora, se a gente conheceu Jesus. o Emmanuel diz no caminho da luz que Malmé ele tinha combinado com Jesus, porque o programa era de Jesus, para que ele levasse o cristianismo para o Oriente. e ao invés dele levar Jesus, ele criou uma religião e tornou-se o profeta. Mas não era essa a missão dele. E eu fiquei me perguntando, puxa vida, se ele tivesse levado Jesus, aquela região estaria com certeza diferente. Não estaria do jeito que está. existem movimentos para proibir o casamento com crianças, porque lá pode. E muitas morrem na lua de fel, que não é lua de neve, é de fel. Homens altos, fortes, como é que vai ter uma relação com uma criança? E o repórter perguntou, mas por que vocês casam com crianças? Quando tem jovens, até que querem se casar? E a resposta é patética. Se o nosso profeta tinha uma esposa de nove anos, nós também podemos ter. Porque Malmé tinha uma mulher de nove anos, tinha várias mulheres, mas uma delas tinha nove anos. não se imaginemos que Jesus já estivesse lá. E Jesus já está na nossa vida. Olha que presente! Então, esse já é um motivo gigantesco para sermos alegres. a gente pode contar com Jesus. Ele nos mandou o consolador prometido que é a doutrina espírita. Pedro pergunta, Senhor, mas quando o Senhor partir, ficaremos órfãos? Não. Jamais, jamais vos abandonarei. Eu vos enviarei o consolador prometido, que vos fará relembrar muitas coisas e e traria coisas novas. Então, nós que somos espíritas, então, alegre-te com a vida que desfrutas e agradece sempre a Deus a glória de saber, de amar, para agir com acerto. Essa mensagem divinamente bela sobre a alegria é de Joana de Ângeles. é, assim, um convite inigualável para agradecermos a Deus a nossa vida. Então, há no mundo pouca alegria e muitas alegrias. Essa reflexão muito profunda. Alegria vem de dentro. as alegrias acodem de fora. Qual tem sido a sua alegria? A que vem de dentro ou as alegrias? O que vem de fora? As aparências, as ilusões, os enganos? A alegria, ela é muito profunda. Ela é sincera, ela é perene. as alegrias andam na superfície. Elas são muito passageiras e fictícias. Ah, eu vou ser bem alegre se eu tiver uma casa de praia. Aí a criatura compra a casa de praia. por um momento, um tempo vai ficar bem alegre. Daí a pouco acostumou, já virou normal. Fizeram uma pesquisa assim. Ah, adquiriu a casa, fica numa alegria, numa euforia. Mas aquilo virou normal. Aí dá uma caída. eles acham então que esse é um dos grandes motivos da dificuldade de manter um casamento saudável. Manter até o próprio casamento. Casa é aquela maravilha, aquela animação. Acostumou, então cai no mar. A onda não vai subir tanto. A alegria está no coração, na alma, na consciência. As alegrias estão nos nervos, na carne e no sangue. Hoje, esse culto ao corpo é como se a gente não pode ter ruca, mas a gente está envelhecendo. Não pode ter uma gordura a mais. E eu fico pensando, nossa, como é que vai ser para essa moçada envelhecer? Como? porque o corpo vai se debilitando, tem, a gente precisa desencarnar, não dá para a gente ficar encarnado mil anos, dois mil anos. Então, essas alegrias da periferia, elas são muito passageiras, muito passageiras. alegria, ela é silenciosa, discreta, íntima. As alegrias são ruidosas, irreverentes, profanas. Veja a diferença. A alegria abastece a alma. As alegrias, não. A alegria nasce da essência divina do eu, do eu divino. As alegrias brotam das aparências humanas do ego. Nós, enquanto espírito, somos chamas divinas, está lá no livro dos Espíritos. O que é o espírito? Uma chama divina. Então, a alegria verdadeira nasce dessa chama divina. ver a alegria de ver, hoje, a gente, a beleza dos EPs. Cada época é um IP que aparece, o IP amarelo, o IP rosa, o lilás, o branco. Sentir uma alegria de ouvir uma música. Hoje, eu assisti o Brasil Paralelo, numa sequência sobre a música. Ah, emocionante. A bailarina Marta Gonzales, dos 91, 90 e poucos até 96, cinco anos, ela está com demência, Alzheimer, não se comunicava com ninguém. O neto é médico e é musicista, ele é pianista. Ele resolveu colocar Schubert para ela ouvir. o coração acelerou, as mãozinhas mexeram e as lágrimas escorreram. Ele coloca, então, o lago do cisne e ela começa a fazer o movimento dos braços. e mostra o filme dela mais nova, bailarina, dançando o lago do cisne. E ela chora, e ela está paralisada, uma cadeira de rodas, mas ela faz o movimento dos braços, ela se comunicou. com certeza, ela voltou lá atrás e reviveu os momentos dela dançando e se embalando na beleza daquela música. Essa é uma alegria da alma. Hoje, a gente vê esse nível baixo das nossas músicas e são as mais tocadas, infelizmente, no Brasil. Infelizmente. mas nós vamos mudar isso, se Deus quiser. O reino da alegria está dentro de nós. O domínio das alegrias está no aparato exterior. Essa que é a grande diferença. Uma está dentro, a outra está fora. Nem dor, nem infortúnio, nem ofensa, nem injustiça, nem o céu, nem o inferno, nada é capaz de destruir a alegria. Nada. Absolutamente nada. Francisco de Assis, com um dos três, bate numa casa no inverno rigoroso da Itália e eles são recebidos apauladas. e eles saem felizes cantando, eles estavam descalços na neve. Isso é ser alegre. Alegria que brota de dentro. Nada é capaz de tirar essa alegria. Então, nós precisamos de treiná-la. As alegrias, porém, se desfazem quais bolhas de sabão ao mais ligeiro contato da diversidade. Olha como a bolinha de sabão se desfaz rápido, o menor toque de qualquer coisa ela deixa de existir. Alegraivos e exultai, bem-aventurados os tristes. Meditemos nisso, de zero a dez, quanto que está a sua alegria. Zero é nenhuma, dez é o máximo. De zero a dez estão as suas alegrias passageiras. Que nota que você se dá? Que avaliação que você faz de você mesmo? Então, brotaram dos lábios de Jesus estas sentenças paradoxais, mas que encerram uma verdade extrema. Bem-aventurados os que têm eterna alegria no coração, porque não desejam as efêmeras alegrias do mundo. É de Huberto Holden, um livro chamado Espírito e Verdade. Huberto Holden foi um sacerdote brasileiro, deu aula no mundo, várias universidades do mundo inteiro, muito culto, e começou a estudar a filosofia oriental. Aí não coube dentro da igreja. E ele tem essa visão maravilhosa, muito linda. Então, como anda a sua alegria? essa mensagem, ela se chamou Cântico da Alegria de Meimei. A alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Olha que imagem linda! é o cântico das horas com que Deus te afaga. Você está permitindo que Deus te afague? Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza. E o vento penteia a cabeleira do campo com a música de minar. as flores pipocando nessa primavera linda são sorrisos da natureza. E o barulho do vento é uma música de ninar. Joana de Ângeles fala que as flores são as assinaturas de Deus na terra. A água da fonte é carinho feito no coração da terra e o próprio grão de areia inundado de luz é mensagem de alegria a falar-te do chão. Ora, Deus nos envia mensagens toda hora. A natureza é uma mestra. as fontes de água me impressionam porque é um filete de água e de repente lá na frente está essa cachoeira tão rio caudaloso. Brota assim do nada. O grande areia refletindo o sol é mensagem de alegria. a nos falar do chão. Então seja a gente olhando para o chão olhando para a frente olhando para o alto recebemos a mensagem de alegria de Deus. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Não seja peso para ninguém. Não seja aquela criatura que as pessoas vão falar ai meu Deus fulano está chegando. Deus que me livre. Que bom que o fulano ou a fulana estão chegando. Que maravilha. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. se nós não tivermos nada para oferecer para ninguém nada a gente pode oferecer um sorriso. Qual o sorriso lá que o mendigo me deu? Negretor eu te amo ora que mensagem linda que a vida me deu. Olhe para você que bom que eu estou grávida que maravilha não posso ser mãe mas Jesus diz para Maria de Magdala que ela podia ser mãe como eu nunca tive filho não eu não vos falo dos filhos do próprio ventre mas dos filhos dos ventres alheiros seja mãe da criança que perdeu os pais do pai que perdeu o filho dos avós que perderam netos perderam filhos sejamos uma presença boa abençoa abençoa e auxilia sempre mesmo por entre lágrimas não importa que a gente esteja sofrendo mas se a gente vai lá e ajuda quando eu penso nessas mulheres do afeganistão eu não estou me dando o direito de reclamar porque eu penso meu Deus imagine que fosse minha filha passando por isso que dor que é essa que expiação desse povo e quando eu penso no povo do Talibã esse grupo meu Deus nós estamos no ano de 2021 terceiro milênio que karma que eles estão adquirindo que futuro de dor que eles vão ter que colher porque estão semeando só sofrimento a rosa oferece o perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e de luz mesmo sob a garra dos espinhos a rosa oferece um perfume perguntaram a Rumi um mestre do sufista o que é o perdão e a resposta foi linda o perdão é o perfume que exala da flor que é esmagada nas mãos de alguém isso é que é o perdão Jesus é o amor não amado ele oferece nos o amor maior e ele fala eu sou o caminho da verdade da vida ninguém dá o paz senão por mim ele nos deu a receita para sermos felizes para sermos alegres para sermos gratos a vida por tudo que nos acontece seja lá o que for e eu gostaria de apresentar agora para a gente fechar o nosso estudo é uma oração linda linda das mães judias junto com as mães muçulmanas orando pela paz elas nem são católicas né ó católicas cristãs e apresentam essa essa maravilha né de oração é maravilhosa eu vou pedir licença para a gente apresentar porque vale a pena viu ela é lindíssima e aí vocês me avisam se o volume está bom tá bem o volume está bom eu vou aumentar aqui para ler melhor que a gente pensa na terra né que energias de paz caiam sobre a terra em especial no afeganistão é carolina é é que a gente teme que a gente teme Amém. 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 Bonito demais, né? É isso que a gente pensou em trazer para a gente pensar um pouco. Muito lindo, viu, Fátio? Maravilhoso. Nossa. É lindo. Lindo, lindo. Grande, linda a mensagem. Fátio, mais uma vez agradecemos, viu? Além da boa vontade, toda essa competência, todo o trabalho que você traz para a gente aqui são sempre muito bons. A gente espera contar contigo mais vezes. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Ótimo. Valeu, muito obrigado, mais uma vez. Vamos passar a palavra para o senhor Eugênio? O senhor Eugênio vai fazer a prece para a gente encerrar a nossa reunião da noite. Pois é, Fátio. Não tem maravilha, hein? É lindo, né? É uma... Para o momento, né? Nós estamos passando por tantas dificuldades, né? Estamos vendo a organização, lá no Haiti, né? E como você colocou muito bem, nós temos que engajar para as nossas tranquilidades. A gente tem um país que tem problemas, sim. Tem, sim. A gente não pode negar isso. Mas são muito menos, né? Muito menos do que Haiti, Afeganistão, Palestina, né? Só que a Eugênio, Israel...